Olha, como vocês observam aí, nós fomos solicitados por essa comunidade para justamente buscar alguma explicação através da Secretaria de Saúde do município de Horizonte sobre esse problema de falta do profissional da saúde, no caso o médico. Eu irei conversar com a dona Heloísa, ela que tem um problema seríssimo, inclusive até relata para a nossa equipe, de que ela, desde a última quinta-feira, ela simplesmente busca essa medicação, que é muito importante para a sua saúde. E até o presente momento, dona Heloísa, nada, né? A senhora fica assim. Fico me tremendo, passando mal, leio o verdadeiro remédio que eu tenho hoje, e o rapaz aqui do posto fica correndo de um lado para o outro e não consegue. Então nós queremos médico, nós adoecemos, nós somos cristãos. Nós estamos precisando aqui de médico, a comunidade aqui precisa de médico, essa mulher aqui tem criança também, nós estamos precisando disso aí. A comunidade finalmente se mobilizou hoje aqui para poder... Ser médico. Há quanto tempo está sem médico? Só mais de um mês, né, Júlio? Mais, três meses já. Três meses. É, sem médico. A senhora nota que, na verdade, o médico profissional da saúde era justamente para atender a necessidade aqui, né? É, sim. É muito necessário, porque você sabe, por esse tempo tem muita doença, e sem médico, o que a gente vai fazer? Por que que não manda um médico para cá primeiro? Uma vez por semana, né? Uma vez por semana, manda medicamento. Porque não tendo médico, passam os medicamentos antigos, a gente pode ir tomando. Mas, nem isso tem. Prescrito pelo profissional, pode substituir até a becagem da medicação, né? Pronto, pronto. É, desse jeito. Mas, não tendo o médico, não tem o medicamento, o que que nós vamos fazer? Só esperar por Deus mesmo. Dinheiro para comprar, ninguém tem. No áudio que for, qual é a senhora? Lúcia Ramalho. Dona Lúcia. No áudio que foi colocado para a nossa equipe, né, além da questão do médico, faltam outros aparelhos aqui também? Falta o aparelho, o aparelho de aerosol. Tem problema, uma vez eu vim tomar, não tinha, minha neta veio, não tinha. Um rapaz veio tomar, teve uma explosão nesse tal desse aparelho ali e o negócio aqui é difícil. Complicado, né? É muito complicado. Olha o que toda essa comunidade, como vocês observam, inclusive até aos poucos, né, nós somos solicitados por essa comunidade, aos poucos o pessoal está chegando. Mostra ali, Adinei. A gente nota que o pessoal vai chegando aos poucos ao ver a nossa equipe, cada um vai se manifestando da maneira que pode, da maneira que dá. Mas o mais interessante, se frisar, é de que toda essa comunidade, o que eles pedem, na verdade, é justamente a presença de um profissional da área da saúde. Porque, como bem falou a dona Lúcia, há cerca de três meses não temos um profissional aqui na unidade básica de saúde Alice de Lima Barbosa. Aqui é Cajueiro da Malhada, né? Comunidade do Cajueiro da Malhada, município de Horizonte. Olha, conversar também com a dona Oneide, ela que precisa vir aqui diariamente. Eu sou uma pessoa que pertence. Aí tem médico. Uma vez a gente vem para o enfermeiro, aí a outra vez vai para o médico. Como agora eu vim para o enfermeiro, quando eu vim agora no 17 de abril, era para mim ir para o médico. Fiz esses exames. Vou mostrar quem. Aqui não tem remédio, não tem médico. Falta muita coisa aí na enfermagem para atender o pessoal, para fazer curativo. Falta muita coisa aqui. Aqui nós estamos entregues às baratas. Porque o pessoal também tem medo de se reunir a todo mundo, de vir falar, que a gente não está falando, porque a gente está procurando a saúde da gente. Porque se a gente é impertente, a gente vai procurar onde? Porque a UPA é lotada. Já na UPA não pode ser que tenha algum remédio para os impertentes, mas não está disponível para receber todo mundo. Como quinta-feira passada eu fui para a UPA, vim sair mais de meia-noite. A gente só passa o tempo todinho perdendo o tempo da gente. É bom que se fiz, que vocês todos moram aqui no caveiro. Nós moro aqui, eu moro aqui no caveiro da Malhada. Aí a dificuldade é muito grande, como o senhor está vendo. O meu exame, estou com muita pressão de saber qual é o resultado que eu tenho. E vou amostrar a quem. A quem é que eu vou amostrar? A mim mesmo, então, como eu estou amostrando para o senhor. Qual a idade da senhora? Eu tenho 64 anos. 64 anos e está nos lendo, só por questão de hipertensão. Sou, sou hipertensa. Eu queria falar com a médica que eu tenho uma fratura aqui na minha coxa, está me maltratando muito. Queria pedir um encaminhamento para eu fazer um ralte, mas como? Não tem. A solução da gente aqui é o posto de saúde. E o posto de saúde está entregue às baratas. Não é tanto pelo pessoal que trabalha aqui. É porque tem médico, não tem médico. O pessoal aqui tem vontade. Tem, o pessoal aqui tem vontade de trabalhar. Quando a doutora Zeina estava aqui, era ótimo. Aí eu não sei por que que tiraram a Zeina. Ela era cubana. Ela era cubana, né? Aí então, isso aí fica, não, não, veio um médico aí que eu não sei nem quem é esse médico. Nunca vi nem a cara dele. Queria falar alguma coisa, Reis? Que, na verdade, o que nós podemos observar aí, até mesmo, sentindo o depoimento de cada morador aqui, que o negócio está bem complicado. Tá, tá mais de mês que não aparece um médico aqui. E as pessoas aqui, tudo desimpertence. Falta medicamento, falta... Até o ventilador daqui, o ventilador daqui foi roubado ano passado. Vai fazer um ano agora que foi roubado o ventilador aqui. Até hoje, os enfermeiros que trabalham aí trabalham no calor aí, muito quente, porque aí é forrado, né? Aí fica muito quente. O médico foi embora, tá faltando um gel água aqui. Não tem um gel água, os pacientes vêm pra fazer uma consulta aqui. Fica aí, nem pra tomar o remédio não tomam, porque não tem um copo d'água. E até o laboratório de produtos naturais foi fechado. Aqui dá um lambedorzinho pra as crianças. Tá faltando os reladores, tá vendo aí como é que tá aí a imundícia aqui, ó. Tudo lixo em frente aqui, ó. Olha aqui. Isso daqui, essa obra aqui, era um calçamento que veio pra cá pra nossa comunidade, ó. Até hoje, nunca terminaram. Fizeram só escavacar isso aí, escavacaram isso aí, comeram a verba e ficou aí o buraco feito aí. O buraco feito aí e a rua principal do posto. Lá no final da rua, lá, tem um lixão mais médio do mundo, tem rato, tem barata, tem tudo. Eu fui fazer uma filmagem lá, eu peguei e foi a dengue lá. Tinha umas cubocas, deixando-me assim, cheio de mosquitos da dengue. Da maneira que você fala assim, o que que tem aqui no Cajudeiro da Mare? Nada, nada. Estamos totalmente entregados baratos. Essa é a população toda de mim. Estamos entregados baratos. Ninguém olha pra nós aqui, ninguém olha pra nós. Nós não temos nem sequer um representante do povo. Não tem nada. O assalto aqui é muito importante? É direto, aqui também é direto. Esse posto aqui é totalmente no escuro à noite. O nosso posto era no centro da Malhada. Aí transferido pra cá, ficou pra deturmar. Ficou totalmente escuro. Não tem iluminação pública, não tem nada. Estamos entregados baratos. Nós só queremos cobrar só apenas o nosso direito, porque nós voltemos, nós temos direito de cobrar. É verdade, é aquele velho ditado. As crianças nem podem brincar à vontade ali naquela quadra. O portão aberto, você vai deixar seu filho lá e confiar do jeito que está, as crianças brincando ali naquela quadra, no parquinho cheio de mato. Qual é a idade do teu filho? Quatro anos. Quatro anos. Aí fica complicado deixar uma criança assim. Fica, porque você está confiando em deixar seu filho ali. E o lixaral que está lá, naquela quadra, e no parquinho das crianças. Eu noto assim que nós, na verdade, é bom que se frise, nós viemos atendendo a solicitação dessa comunidade aqui no Cajueiro da Malhada, que é município de Horizonte. Eu gosto sempre de frisar onde nós estamos situados. Mas que vários são os problemas aqui, né? Tem a questão do posto, mas também tem outros benefícios que não estão chegando. O braço da administração não está chegando até. Eu vim uma vez para o posto de saúde aqui, eu fui assaltada nessa esquina, botaram a arma na minha cabeça. Aqui não tem um remédio, eu sou impertenso também. Aqui não tem um remédio. Se a gente quer tomar um remédio, vai na casa do vizinho, vê se o vizinho tem para emprestar a gente. Eu nunca vi nem emprestar remédio. A gente pede por causa que a gente não quer morrer. Dependendo da solidariedade. É. E o atendimento aqui também, não é dos bons, né? Não é dos bons. Porque eu nunca vi a atendista do dentista, né? Se meter também na recepção ali. Quem tem nada a falar do atendimento, é que são gente muito boa. É. O que vocês mencionam é o meu nome? É Rinete. É Rinete. Vocês mencionam aqui que a questão do atendimento, os profissionais fazem o que podem, né? Eles fazem o que podem, mas a questão está no remédio, no médico que não tem, não tem, né? E essa lagoa aqui. Daqui um dia nós vamos vir de barco. O que vocês querem, na verdade, é que a própria gestão olhe também para o cajueiro da malhada com bons olhos. Isso. Esse mês passado eu fiz um trânsito, né? E depois foi pedido uma prevenção. Eu fiz, levei a coleta para a clínica. Para apresentar para o médico, cadê médico? Aí fui para a UPA. Cheguei lá uma e pouco da tarde. Cinco e pouco não tinha nem previsão para ser atendido. Para mim retornar para cá, cadê topique? Vim embora com esse exame para mostrar. Se eu quisesse, meus filhos perdessem aula e eu saí daqui cinco para seis horas da manhã, voltando para a UPA para mostrar uma prevenção. Porque não tinha médico aqui, né? Aí voltei na UPA para poder mostrar o meu exame. Então, frisando aqui o que já falaram, quando estava a doutora Zeina, era ótimo. Não tinha... A doutora Zeina se referia a cubana. Isso. Ali era a pessoa que ela trabalhava porque ela tinha amor pela profissão dela. Não era pelo que ela ganhava, sim, porque a gente via o carinho e o interesse que ela tinha pelo ser humano. Aí quer dizer, saiu, aí por causa de um, todos pagam, né? Agora a gente está sem médico, a gente quer uma consulta, tem que se tacar para a UPA. Muitas vezes a gente não tem condições nem de pagar passagem ou até para comer alguma coisa lá, né? Porque a gente não sabe que hora sai de lá. Então, assim, deles eu não tenho que dizer nada porque eles fazem o que eles podem, né? Mas o problema mesmo é que a gente está sem médico. Gente, o relato está feito. Mais uma vez, reforço inteira aí a questão do secretário de saúde. Se quiser conversar com a nossa equipe, estaremos à inteira disposição. Nós somos solicitados por essa comunidade, vinhemos, relatamos, pegamos a entrevista com vários e com certeza, momento delicado, momento difícil que passa aqui a comunidade do Cajueiro da Malhada no município de Horizonte. Foram essas as informações, com imagens de Adnei Oliveira e Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.